Eu vou tocar porró igual o de antigamente O toque era uma vez, o salão era um beijo Coeira levantando a receita o zamponeiro O toque era uma vez, o salão era um beijo Coeira levantando, respeita o zé O toque mudou, porró de cabra, mais um porró de interior Tá com dedos, é, que o porro mudou, porró de cabra, mas o porro de... Tá com dedos, é, que o porro mudou, porró de cabra, mas o porro de interior Vai descendo, vai descendo meu sampone Eu vou tocar forró, tô totalmente diferente, eu vou tocar forró igual o dia antigamente Eu vou tocar forró, totalmente diferente, eu vou tocar forró igual o dia antigamente O porro era uma mesa, o salão era um guerreiro, poeira levantando, respeito ao zamponeiro O porro era uma mesa, o salão era um guerreiro, poeira levantando, respeito ao zamponeiro Tá com o dedo, Zé, que o porró mudou, porró de cabra, macho, porró de interior Aqui na minha banda o sanfoneiro vai tocar, o solo da sanfoneira tem que sair do P.A. Escuta o sanfoneiro, bora, bora descansar, tá na hora da sanfoneira começar a trabalhar Não, não é assim que a minha banda vai tocar E não, não é assim que a minha banda vai tocar Escuta o sanfoneiro, eu vou te desafiar Aumenta o som aí, o povo balançar Tem que ser duas notas, não vale improvisar O solo tem que ser bom, a minha banda vai parar Cartiga, cartiga meu sanfoneiro, cartiga meu filho Aqui na minha banda o sanfoneiro vai tocar O solo da sanfoneira tem que sair do P.A. Escuta o sanfoneiro, bora, bora descansar, tá na hora da sanfoneira começar a trabalhar Tá ficando bom, tá ficando bom Não, não é assim que a minha banda vai tocar Não, não é assim que a minha banda vai tocar Escuta o sanfoneiro, eu vou te desafiar Olha que aumento o som aí, o povo balançar Tem que ser duas notas, não vale improvisar O solo tem que ser bom, a banda vai parar Que isso, meu filho, que isso E aí 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 E aí